Eu vou levar meus cachorrinhas pra curtir no pet shop, desfilando patricinha Porque são machista, pop, meu nariz empinadinho, não me réle, não me toque Sou mimada e correria, cachorra de grande porte Temos pedigree, coleira cara, meu perfume caro Eu e minhas cachorras, ao ao, da patinha deita e rola Eu e minhas cachorras, ao ao, da patinha deita e rola Olha o meu visual, não ligou pra tua inveja, fala, dou passando mal Quando nós abano o rabo, eles latem o ao Eu e minhas cachorras, ao ao, da patinha deita e rola Olha o meu visual, não ligou pra tua inveja, fala, dou passando mal Quando nós abano o rabo, eles latem o ao Ok, ok, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas meninas Cadê a linha número um, é a fama, vai dizer Insuportável e nada extrava, essa minha BFF Cadê a linha número dois, é a Britney, bicho Ela é mandraga, não quer dar plata Essa é a Dudinha, a número três Cachorra novinha, não deita pra ex Minha gata pirata, de quatro ela vem Essa aí tá ali, come quieto, come bem Eu e minha cachorra, ao ao, dá patinha, deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja Fala, tô passando mal, quando nós abano o rabo Eles late o au, eu e minha cachorra, ao ao Dá patinha, deita e rola, olha o meu visual Não ligo pra tua inveja, fala, tô passando mal Quando nós abano o rabo, eles late o au Eu e minha cachorra, ao ao, olha o meu visual Fala, tô passando mal, eles late o au Eu e minha cachorra, ao, ao Da patinha deita e rola, olha o meu visual Não ligo pra tu, inveja Fala, dou pra santo mal Quando nós abano o rabo Eles latem, ó Eu e minha cachorra, ao, ao Da patinha deita e rola Olha o meu visual Não ligo pra tu, inveja Fala, dou pra santo mal Quando nós abano o rabo Eles latem, ó